Pelo segundo dia consecutivo, moradores da região conhecida como Morro do Eucalipto, em Teoflotone, estão amedrontados, né? Isso porque teve tiroteio no confronto entre integrantes de facções localizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Essas facções têm migrado aqui para a nossa região, né? É, quem vai falar sobre esse caso é o Fantone Pesce. Fantone, Fantone! Eu daqui de Valadá estou ficando assustado com essa história, meu amigo. Me conta isso. Bom dia pra você. Bom dia, Nicolaméz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicolaméz, pelo segundo dia consecutivo, houve confronto entre pessoas que são integrantes, supostamente integrantes, de facções criminosas, PCC, Comando Vermelho. São as informações que a gente tem. E ontem à noite, logo no início da noite, a polícia militar foi chamada às pressas. Alguns moradores gravaram os vídeos. Olha o momento de tensão das pessoas em relação aos disparos de arma de fogo, Nicolaméz. Peraí. Peraí. É, Nicolaméz. E a mulher gritou aí, né? O Pedro, o Pedro saiu de onde é que ele estava. Então, as pessoas têm que procurar se proteger nessa situação e não se expor. E o detalhe, Nicolaméz, é que esse confronto, ele já vem acontecendo desde o que foi acirrado, mas agora no mês de março, com várias ações da polícia. É, Nicolaméz. É, Nicolaméz. É, Nicolaméz. Obrigado.